São Volta! O que foi agora, Samanta? Eu não quero ser criança pra sempre. Samanta, é só ser essa criança maravilhosa que você é. Os plimplons acabam aqui. Mãe, mãe, todos os canais estão falando do filme na televisão. O título do livro é Samonstra. Isso aqui é tortura. Tortura emocional que a gente sofreu nas mãos dela, entendeu? E agora que esse livro aqui vai ver a filme, o mundo vai saber que quem não cresceu aqui foi ela. Não é comédia. Esse filme ridículo tá dizendo essas coisas sobre mim. Samonstra. Desequilibrada. Imatura. Eu? Infotinho, gente. Toma essa aguinha aqui, mamãe. Vai acalmar. É, vamos tirar o cochilinho. Samanta. Tá ansiosa com essa atriz que vai te interpretar? Samanta e mim. Há 35 anos igual. Vou provar pro mundo que eu sou uma mulher madura que cresceu. Agora minha arte fala por mim, meu querido. Vamos dizer por aí, né, Samanta? Em terra de barata, quem é rato é rei. Ninguém diz isso, mas sim. Samanta vai ser a próxima grande atriz de teatro brasileiro. Uma atriz mirim. Foi treinada desde sempre e não tem espontaneidade alguma. O que você tá sentindo? Eu tô sentindo um apitinho aqui no ouvido. Você me deixou quase surda. Entendeu? Ainda mais hoje, que eu já fui humilhada o suficiente. Humilhada e suficiente são duas palavras que não combinam, Samanta. Ao contrário do que esses idiotas dizem, eu cresci. Quem foi que pagou a obra dessa casa aqui sozinha? Hum? Eu. Com dinheiro do meu trabalho honesto. Entendeu? Eu vendendo cerveja, eliminando criança, casando na TV. Mas isso ninguém quer falar. Samanta quer morrer. E depois... Vejam bem. Tchau. Nack Hackuru. E a nenhuma? A CIDADE NO BRASIL